E aí, eu sou Gaia, e hoje vem trazer para vocês uma indicação de um filme aí, um excelente filme para você assistir, cara. No caso, animações, como você queira chamar. Trata-se de Mortal Kombat Legend, Scorpion Revenge, ou carinhosamente, chamado por mim, de A Revanche de Scorpion. Nessa animação aí, o ninja vem sendo retratado de uma forma mais humana, sabe, cara? Nos primeiros minutos do filme, você encontra o ninja Hanzo Hasashi, que viria se tornar futuramente Scorpion, sendo aí um cara mentor do seu filho, cuidando da sua esposa, e decidido a dar a vida dele se precisar, para salvar seus entes queridos. Ele vem a ser manipulado pelo feiticeiro Conchi, que acaba invadindo o vilarejo e se disfarça de Sob Zero. A gente pensava que Sob Zero estava por trás do assassinato da família de Scorpion. Mas aí, nesse outro universo paralelo aí, que é o Warne, e essa série nos traz aí, já o fato é diferente. Na verdade, aí é a Conchi que se disfarça de Sob Zero e assassina o filho de Scorpion e sua esposa. E assim fazendo com que o ninja entre no torneio sanguinário Mortal Kombat, no intuito de encontrar Sob Zero, o clássico Sob Zero, né? E se vingar da morte dos seus entes queridos. E esse filme aí, cara, eu posso te adiantar que vale muito a pena você correr atrás dessa mídia aí para ir assistir. A série, cara, em todas as lutas, rola muito sangue e muita decapitação. Coisa que os fãs de Mortal Kombat se amarram, né? Isso daí está muito melhor do que aqueles filmes de Mortal Kombat aí que fizeram vergonha. E se parecendo um pouco, somente um pouco, com aquele filme de 1995. Lembra daquele filme Mortal Kombat, de 1995, que foi a única coisa que prestou até o momento de Mortal Kombat? Então, isso daí é muito parecido. Só tendo essa diferença aí, que o personagem Scorpion é muito mais retratado nesse filme aí, do que os personagens principais que a gente já conhece. E até mais que Sob Zero. Que Sob Zero era representado ali por uma figura até heróica, né? Enquanto o ninja tinha uma representação de vilão ali. Mas aqui não. Aqui, essa animação passa para a gente. Scorpion sendo uma pessoa que... Uma pessoa injustiçada por esse acontecimento da morte dos seus entes queridos. Agora, os pontos negativos desse filme aí, cara, anda por conta dos personagens Johnny Cage e Sonya Blade. Sonya Blade está com uma aparência muito andrógina. Está muito diferente da Sonya, que a gente estamos acostumados. Mas o empoderamento dela foi mantido, o comportamento também. Até aí, dá para passar partido. Já Johnny Cage está um pé no saco, cara. Johnny Cage, durante o filme todo, ele tenta ser o centro das atenções. Tenta puxar a atenção toda para ele. E sempre fazendo piadas desnecessárias, cara. Acabando até de, tipo, ofuscar o que está acontecendo realmente com a espalhaçada que ele fala. Já os heróis, Raiden e Liu Kang, mantiveram seus comportamentos dogmáticos aí, de monges, aquele comportamento de estar sempre com a razão, sabe? Agora, fora isso, cara, eu te indico a assistir. Isso daí pode ser chamado até de O Filme do Scorpion. E é um filme para lá de violento, para lá de sensacional, e que tem até uma mensagem positiva para nos passar sobre o personagem Scorpion. Se você gostou desse conteúdo, meu amigo, corre lá para assistir Mortal Kombat Legend e Scorpion Revenge. E se você quiser me agradecer por estar te passando essa indicação, não deixe de estar se inscrevendo para outras indicações como esta, aqui nesse humilde canal. E até a próxima.